Sou acadêmica do curso de pedagogia do sexto período e estou cursando a disciplina Projeto de Pesquisa, um pressuposto para monografia, é claro. Gostaria da sua opinião quanto um dos temas que gostaria de fazer no meu projeto. Dá para falar da importância do ensino da língua inglesa para os anos iniciais da educação infantil na rede pública de ensino? A resposta é... Não. Por que a resposta é não? Porque não existe língua inglesa para os anos iniciais da educação infantil na rede pública de ensino. De acordo com a nossa legislação, de acordo com a BNCC, não temos. Quando que vai entrar a língua inglesa na educação básica? No sexto ano. Não tem nem no ensino fundamental 1. Mas aí você vira para mim e fala assim... Mas em muitos outros países se ensinam inglês desde a educação infantil. Ah, então aí a gente pode ter uma perspectiva de pesquisa. Porque você não vai necessariamente pesquisar o Brasil. Porque você já sabe que não tem. Ainda mais na rede pública de ensino. Não tem. Você pode achar em algumas escolas particulares. Algumas. Aí você tem que pesquisar. Eu não sei de que estado você é, de que município você é. Mas tem. Onde você vai achar o inglês, a língua inglesa na educação infantil na rede privada? Provavelmente dos grandes colégios. Provavelmente em escolas que tenham uma diferenciação. Agora, se você quiser pegar, por exemplo, outro país. Japão, Coreia. Eu ia falar Estados Unidos, mas Estados Unidos você aprende inglês desde o ventre. Olha eu aí falando bobagem. É, mas você pode pegar outros países em que tem a língua inglesa na grade curricular desde a educação infantil. E fazer uma análise. Trazer essa discussão sobre os benefícios e uma proposta. Olha só, uma proposta. Porque você não vai ter como analisar isso aqui no Brasil. Porque na rede pública de ensino não tem. Por uma questão legal. Não tem. Simples assim. Certo, Fábio? Sim, você tem dois caminhos. Acho que ela teve uma ideia boa de especificar bastante o tema. E ela foi especificando tanto que ela chegou num vazio ali que acaba perdendo o sentido. Mas se tirar só o ensino público, a educação infantil, ela pode ir mesmo para o que acontece em outros países. Ou mesmo para argumentos relacionados à cognição. Então, se você tem argumentos, aí você pode trabalhar com estudos. Inclusive, criar uma dedução por qual é a fase sensível que a gente adquire o idioma. E que a gente tem maior possibilidade de aquisição e aumento de vocabulário. E sim, é na segunda infância. Na verdade, tem trabalhos que falam sobre isso sem trazer a justificativa do país. Então, você pode ir por um caminho. Isso ou trazer outra ideia sensacional do professor Ivan. Caçar materiais. Aí tem que ser em inglês ou italiano. Inglês que eu digo. Artigos em inglês. Não que seja mais trabalho italiano. Por exemplo, eu acho que como nós somos latinos, eu acredito que vale a pena procurar Portugal, Espanha, Itália. Nesses países, se isso existe. Artigos e trabalhos, repositórios de mestrado e doutorado nesses países. Porque você vai ter mais facilidade, por exemplo, Japão. Um artigo em japonês, isso é mais difícil eu traduzir. Mas é mais nesse sentido. É que você deu o exemplo do Japão, eu estou me imaginando que eu sofro com isso também. E, aliás, me ocorreu uma outra coisa. Hoje em dia, está começando a aparecer muitas escolas bilínguas. Na própria educação. Bilinguas ou trilinguas. Inclusive na educação infantil. Eu trabalhei numa escola. Essa escola não existe mais. Mas eu trabalhei numa escola em que, realmente, desde a educação infantil, eles tinham as aulas clássicas em português. Tinha as aulas em inglês e tinham as aulas em espanhol. Eu trabalhei num colégio que tinha isso. Era bem interessante. E as crianças identificavam, né? Porque é a questão da figura. Se você está na pedagogia, dá para você mergulhar de cabeça nessa questão. Porque a criança, ela identifica com quem ela fala. Então, quando chegava a professora de espanhol, as crianças na educação infantil, mesmo na educação infantil, lá com 3, 4, 5 anos, elas falavam em espanhol com a professora de espanhol. E elas falavam em inglês com a professora de inglês. Por quê? Entra no cotidiano. Era bem interessante. Mas isso é regra? Não. Isso, infelizmente, no Brasil não é regra. E aí eles iam, até o terceiro ano do ensino médio, com as mesmas professoras, aperfeiçoando o inglês e o espanhol. Mas hoje em dia você tem, inclusive, cursos de pedagogia, na faculdade em que eu trabalho, tem. Você tem um curso de pedagogia bilingüe. Em que você tem a pedagogia em inglês, que é justamente para formar o professor bilingüe. Bilingüe, porque é uma demanda de mercado que está começando, olha só, está começando a surgir. E é claro que não tem mão de obra especializada para isso. Só um parênteses, já que é desabafo aqui de terça-feira. No auge dos meus, sei lá, 26, 27 anos, isso estamos falando de 2005, 2006, comecinho da minha carreira, eu tive uma proposta para trabalhar em um colégio top, só que eu teria que dar aula em inglês. E, obviamente, of course, que not, obviamente que eu não tenho inglês. O salário naquela época, hoje eu não sei, tá? O salário naquela época era cinco vezes mais o que eu ganhava. Só para dar aula da mesma coisa, porém, em inglês. Cinco vezes mais. E até hoje eu não sei inglês, tá? Então, até hoje eu continuo com o mesmo salário, lá de 2005, 2006. Brincadeira. Mas isso é verdade, tá? Eu recebi esse convite, passei e tal, só que tinha esse pormenor. Esse pormenor era dar aula de geografia para criança, sexto, sétimo ano, em inglês. Então, sim, a sua proposta é muito bacana. A gente deveria ter aula de inglês desde a educação infantil. Aliás, muita coisa deveria ser mudada no currículo escolar. Eu não vou entrar nessa discussão, porque senão vai virar uma palestra só sobre isso. Mais algo a complementar, Fabio? Não, você fez eu lembrar uma conversa que nós tivemos esses dias, um momento de desabafar. Eu tive uma proposta de personal na época da graduação, que era 50 dólares a aula, era um hotel, eles garantiam duas aulas por dia, você tinha que ficar de stand-by lá. Então, era de duas a oito aulas no dia, você ficava o dia inteiro no hotel, na Paulista, não lembro nem o nome do hotel. Só que você tinha que ser fluente no inglês, porque apareceu um gringo lá, você ia atender. Pensa, por dia você ia ficar atuando hoje. Duas aulas, era R$ 500,00 o dia e o resto ali só no aguardo. Ou seja, R$ 500,00 no dia, faz a conta R$ 2.500,00 na semana, R$ 10,00 por mês, se tiver fraco. Se tiver. E deixa eu te perguntar, diante dessa motivação toda, Fábio, hoje, 2022, você é fluente em inglês? Não sou fluente por preguiça. Porque toda vez que eu tive que viajar ou estudar, eu acabava me virando um pouco. Mesmo para ler, mas, por exemplo, desde que eu entrei no mestrado, eu só fiquei em leitura. E aí você perde. Porque eu nunca fui fluente, por exemplo. Minha esposa foi fluente. Ela pode estar enferrujada, mas ela morou fora há dois anos. Então, ela fala assim, eu estou enferrujada, mas meia hora batendo papo e falando na boa, ela está... Eu não, parece que eu perco tudo. Porque, assim, eu conseguia conversar, né, tal, mas hoje eu não me sinto competente para conversar, não. Mas por falta de treino. Essa é uma meta de vida ainda para melhorar. Ah, eu queria falar... A gente ia falar de escola, só para eu... Desculpa, só para não perder aquele raciocínio. O professor de Vantagem está falando de escolas de Estado e tal, né, e sobre estar mais forte ou mais fraco. E aí ele me abriu os olhos, né, sobre ser o papel dos pais, da família e da escola. Porque é importante o inglês, só que não está na lei. Só se justifica na lei se a própria escola fala a gente quer implantar. E aí a gente tem uma outra situação. Não está na BNCC, mas tem os currículos estaduais, municipais, inclusive dentro do município ou do Estado. Se você tem uma escola modelo e a escola fizer esse esforço coletivo, ela pode conquistar algo. Não é impossível. Por acaso, eu tenho estudado algumas coisas de legislação, ela pode conseguir isso. Não que seja fácil, simples, mas ela não é o comum. O comum é o que a gente conhece como o que? BNCC, estadual, municipal. Mas é um caminho que pode ser trilhado pelos pais, pelos professores. E eu acredito que seja bem interessante isso. O professor Ivan, que me colocou para pensar nisso, a senhora foi, caramba, e é verdade. Era outro assunto, mas era isso. É porque, assim, do ponto de vista legal do currículo escolar, falando em sistema estadual, municipal, se você faz parte, por exemplo, se você faz parte ou não faz parte, se você começa esse movimento no seu município, município, tá? Eu pego o município. Leva essa proposta para o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação tem o poder de colocar isso em formato de lei municipal e que, para que faça parte do currículo das escolas do município, tá? Porque 40% do currículo é livre, né? E o 60% vem da BNCC, de acordo com as orientações oficiais. Então, você pode. Só que, para isso, tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação, tem que virar um projeto de lei, tem que virar lei. Dá trabalho? Dá, mas tem que fazer. Dá trabalho, mas tem que fazer. Dentro desse contexto, eu tinha mais algo para falar que eu... É, agora... Ah! Você falou da legislação. Não, não, voltando. Quando a gente faz o mestrado, quando a gente faz o doutorado, você não precisa necessariamente ser fluente em inglês. Porque você precisa só ler e entender. E é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com o Fábio. A gente aprende a ler. Então, ler, eu li muito. O Fábio também deve ter lido muito. Mais de 70% da minha bibliografia no mestrado e no doutorado foi em inglês. E eu não sei falar. Mas eu sei ler. Eu sei ler e entender. Eu não sei escrever. Mas eu sei ler e entender o texto em inglês. Que é totalmente diferente de você saber falar. E na época do mestrado ou doutorado, Fábio, eu tive uma oportunidade de ouro que eu nunca mais vou ter na minha vida. O Norberto, o meu orientador, ele virou para mim e falou assim, ó, Ivan, é o seguinte, tira uma licença lá no Estado, na época eu era professor de Estado, vai e vem. Tira uma licença lá do Estado, porque eu tenho essas rochas aqui, ó, para mandar para a datação. E o laboratório é na Austrália. Você vai ficar dois meses na Austrália, tudo pago, hotel, hospedagem e tal. Você vai fazer três cursos de datação lá na Austrália e você vai levar essas rochas para datar e vai trazer essas rochas de volta. Esses dois meses que você vai ficar lá, você vai estudar e vai ficar lá na Austrália. Você só tem um detalhe, você tem que saber falar inglês, porque lá eles falam inglês. Então tá, né? Passa para o próximo. Passa para o próximo, porque I don't speak English. I don't stand. I don't stand. Don't stand. Don't stand. É, eu... Entre o mestrado e doutorado, eu prestei uma prova como se fosse uma iniciação científica no Japão. No primeiro ano, era como se fosse uma iniciação com bolsa do consulado japonês. Só que eles tinham 50 bolsas e eram 900 pessoas, apesar de eu ter estudado. E aí era uma iniciação científica, só que você lá, você podia ir para o doutorado direto. Era uma bolsa do consulado japonês. Todo ano tem. Tanto é que meu orientador, em 76, ele foi para o Japão com essa bolsa. Todo ano, o consulado japonês dessa bolsa. Eu lembro que eu fui fazer a prova lá na Poli, lotado ao auditório da Poli. Sabe do que era a prova? Inglês. Era uma prova de duas horas de inglês. Eu não fui mal na prova, mas tinha tanto japonês lá que não deu certo. Não, mas é, e aí é que me comprei. Se o meu inglês fosse fluente ali, eu poderia ser um dos 50. Eu tinha uns 400, 500 pessoas. Eu acho que eu fiquei por volta ali. Eu fiquei no meio do caminho lá, 200 e pouco ali. Eu não fiquei nem nos primeiros, nem nos últimos. Fiquei no meio do caminho, mas não adiantou nada ali. Mas dá uma oportunidade, bate a nossa porta. algumas vezes. Então, assim, Cássia, vamos sistematizar essa conversa, porque a gente não está batendo papo. Vamos colocar o nosso lado pedagogo aqui. A gente falou, 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 contamos os nossos causos, contamos as nossas experiências, compartilhamos ali o que a gente sabe. Olha só que interessante. Aqui, volta. A importância do ensino da língua inglesa para os anos iniciais da educação infantil. Olha o que o Fábio e eu, olha o que nós perdemos nas nossas vidas por não ter o inglês. E aí eu pergunto, se nós tivéssemos tido o inglês desde a educação infantil da nossa infância, é claro, eu estou falando do ensino de inglês mesmo, não estou falando do verbo to be, que foi o que eu tive na escola, não sei se foi o que o Fábio teve também, porque ficou o ensino de inglês na escola, pelo amor de Deus, cara. Na escola estadual. Eu fui fazer inglês na faculdade, numa escola de inglês. É ridículo isso. Enfim, não se ensinava inglês na escola e hoje, eu falei que eu não ia entrar nesse mérito e não vou entrar. Mas olha só, se nós tivéssemos realmente um ensino de inglês de verdade nas escolas, olha as oportunidades que nós perdemos. Então sim, a sua proposta é importante, só a proposta é importante. Você tem que ir em busca dela? Você tem que ir em busca dela. Então está aqui todo o nosso apoio para que você possa desenvolver o seu trabalho. Ivan, eu posso contar uma história para ela achar materiais nesse sentido? Eu vou contar uma história maluca. Um amigo pessoal, ele é meu amigo pessoal também hoje, da minha esposa, o Hamilton, Hamilton Shein. ele é filho de Tauanês, então ele fala mandarim, tanto é que ele só trabalha com importação e exportação. Ele sempre sai de um emprego para o outro por conta de, literalmente, você falar português e tal. E aí ele tem um filho dois anos mais velho que o meu, de 12 anos. Aí quando a gente começou a sair com ele, o filho dele tinha dois anos começando a falar, a esposa falando em português com ele, e ele só falava em chinês com o filho. de propósito. Aí a gente falou, tá maluco? Ele falou, não, vai ser natural. Aí ele conseguiu um trabalho de dois anos em Hong Kong naquela época. Sabe? Lá em Hong Kong, ele colocou o filho, sabe o quê? Numa escola bilíngue. Chinês, inglês. Aí hoje o filho dele, putz, esqueci o nome do filho dele, tem 12 anos, fala chinês, inglês, português, fluente, até a gente foi almoçar com o inglês, e eu falei, e aí? Ele falou, meu, ele tá numa escola normal, ele faz o inglês de manutenção, mas ele conversa comigo agora em português, em chinês, ou depois que a gente voltou de Hong Kong, obviamente a terceira língua, mas pergunta pra ele, aí qual que é a minha analogia? Pergunta pra ele se ele sofreu pra ser fluente em três idiomas. Vou inverter, você quer fazer um segundo idioma na faculdade, é fácil aprender inglês ou não? Acho que tá respondido o que você pode explorar no seu TCC aí. É isso aí, Cássia. Tá vendo? Quem manda fazer essas perguntas. Então, estamos aqui pra isso.